E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. E aí pessoal, ative o sininho pra receber notificações. E aí pessoal, ative o sininho pra receber notificações. E aí pessoal, ative o sininho pra receber notificações. Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer beat, agora irmão te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha aqui sem copiar alguém. Inutilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacoado, sua game. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mano, olha agora como eu faço. Deixa que comigo o Jay-Luke tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que cê manca. Mano, esse cara soa a boca que Jay-Luke faz a preta ou não se naça ou faixa branca. Você, agora eu se torno um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, reparar aqui que é de Lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Pô! Cê tá lembrando e amando bem. Cê é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Cê é questão de visualização. Mano, sabe? Eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Pô! Cê tá lembrando e amando bem. Cê é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço que é bem. Bem, quem conhece até sabe do pinto. Dudu, você não pode paguei. Pô! Ei, 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 ei. Mano, meu estado tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como quer comparado tu comigo. Ei! Mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem. Disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem. Cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Ei! Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente, Atlântico catagombeu passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Foda! Explica, puxa vibe com um e te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso. Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar no pedão. Se sentir trapstar, favelado, uma fazão. Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro, onde Dudu pisa, não existe punk de galo dão. Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, eu vado de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso eu ganho que você não tá entendendo C'H tá te espancando, e geral tá vendo E o H que nem é a montagem do minigame Os homens subiu essa choque de 10 mil volts Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual o Bolt Ficou pra soltar pela favela, ou não? Já que você é só porra, cê não passa de um pisão Demorou, eu vi os cria, e corri igual o Bolt Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt Cê não aceita, peguei os cara, pagamos de mal Um tempo na cabeça, subiu pra laje, pegou sua colt E se fudeu, virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu, pegou no mic, deixou um corpo no chão Se inscreva no canal de você, rapaziada, tamo junto, é nóis Se o assunto é perguê, resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar, pode não ter perdão Se acaba de mostrar, que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu, e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade Sem Rock Lee, nem Madara, agora você quer comparar Então, cê fica puto, cê só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, cê tá tipo teu, pode ficar forte se for Lembra que o alien é teu Abre o meu coco, você é indelinquente Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente E seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, pode ficar devoluto E já tem ideia que a gente parece instante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática, vacilão, da aldeia que eu vi Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, nessa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Ei, ei, não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra me te스럽 Tô mais um corpo, é igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula bolusco e inveja nos outros Você vai dar revolta Mas agora mano joga praga Jude será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escreveu Querido diário, de novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico, esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto é meu amigo, a temporada posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro As melhores batalhas aqui no canal do nosso lugar aqui, rapaziada, tamo junto pra mim desde que eu tô mais alto edayo E oramos Mas o que é isso, mano? Você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip-hop Amacaxina enche barriga, mas me encheu de milhões